Mais um caso de homofobia. Então, dessa vez foi com o Vitor Meniel. E isso me deixa triste, preocupante e com medo. Que no caso, a gente não conhece nenhuma pessoa. A pessoa que a gente tá conhecendo pode não ser assumidamente. E caso aconteça alguma coisa e essa pessoa possivelmente ser exposta, pode sobrar pro LGBT. Que foi o que aconteceu com o Vitor Meniel. Eu vou ler a notícia agora, né? E pra vocês verem, estarem por dentro do que aconteceu com ele. Eu só posso desejar forças pro Vitor. Eu sei que não é fácil. Na verdade, eu nunca passei por agressão, como ele passou. E... Forças e tudo vai ficar bem. E a justiça, finalmente pra isso, vai dar... Vai fazer o que isso deve ser feito. Então... Vamos lá ver a notícia. Vitor e Yuri se conheciam? Não. Eles se conheceram na casa noturna Fox Fox, em Copacabana. De lá, os dois seguiram para o apartamento de Yuri, que fica próximo ao local. O ator contou que, no apartamento, o comportamento do Yuri mudou depois de uma amiga dele chegou. Parece que virou uma chave. Me botou pra fora, me empurrou. Aí, nisso que ele me empurrou, como eu estava sem sapato, porque eu tirei pra ficar no sofá, eu estava no chão. Ele me empurrou, foi e atacou o sapato em mim. Eu acho que... De ruim, no caso, né? Porque, provavelmente, tá? Esse Yuri não era assumido, ou sei lá, não... A amiga talvez não soubia, não soubia, não soubesse. Ou talvez não fosse amiga, né? Talvez tivesse... Eles tivessem uma relação. O que aconteceu em seguida? O ator contou que o Yuri... Ele e o Yuri desceram, separadamente, e se encontraram na portaria, onde começaram a discutir antes das agressões. Meu sim. Enfim. Ó, o Yuri ficou... O Yuri... O Vitor ficou assim. Tadinho. Ai. Nunca passei por isso. O agressor foi preso, sim. Ele saiu para malhar, logo após bater no meniel, e foi preso em flagrante ao voltar da academia. Durante a tarde desta segunda-feira, dia 4, o juiz citou a extrema violência de Yuri e converteu em preventiva a prisão dele. Bem feito. Isso é pouco ainda. Ai, que raiva. Ódio. Ele chegou dizendo. Não toque em mim. Eu sou militar. Grande coisa. Sou médico militar. E daí... Isso não interfere em nada. E bati mesmo. Assumo que bati. Qual o problema? Ai, que ridículo. Vontade de fazer... É errado. Mas vontade de fazer a mesma coisa com ele. Alguém testemunhou, sim. Se vocês verem o vídeo, né? Que tá aqui. O porteiro que tá aqui nesse cantinho, ó. Não fez nada. Ele viu e deixou o cara bater. Ahn... Aqui. Sim, o porteiro Gilmar José Agostini. Estava na portaria sentado e olhando, mas nada fez. Que raiva. Não sei nem o que falar, só o que senti. Quem socorreu o ator? Vitor contou que teve a ajuda de um morador. Em seguida, conseguiu chamar a polícia. Meu Deus. Uma terceira pessoa que teve que ver... Pra ajudar. É porque... Provavelmente, tá? Isso... Isso aqui do porteiro não ter feito nada. Aconteceu porque ele... Era um gay. Provavelmente. Era não, é ainda, né? Mas aí, ah... Como é um... É um gay apanhando. Ele deve ter pensado, ah... Vou deixar. Talvez. Eu sei que isso não justifica nada. Mas talvez pela idade desse senhor aqui não tenha informação... Sobre... Essas coisas. Ele deve ter deixado. Enfim... Quem socorreu... Tá, isso aqui já foi. O que aconteceu com o porteiro? Ele foi atuado por omissão de socorro. Ainda bem. Ele viu tudo e não fez nada. Ele não precisava se meter na briga. Claro. Pela integridade física dele. Mas ele tinha o dever de pedir socorro. Sim. É o mínimo que você tem que se fazer. Gilmar disse que, após alguns minutos, resolveu prestar socorro a Vitor. Se vocês verem aqui, ele só pega o Vitor pelos braços e... Puxa. Pra um ladinho. Não levanta, não... Não levanta, não... Olha... Isso dá muito, muita raiva. O que mais disse a delegada sobre o porteiro? Que ele não o tratou bem. Não a tratou bem. Ao chegarmos ao prédio, ele já foi nos atendendo muito mal. Falando que não viu nada. Que não sabia de nada e não ia se meter. Ele interfonou para o síndico, dizendo que uma mulher estava lá fora. Mas não era nenhuma mulher. Eram duas autoridades devidamente identificadas. Porteiro... Ai... Só raiva. Yuri vai responder por quais crimes? Lisão corporal. Falsidade ideológica. E injúria por homofobia. Né? Bateu no Vitor. E a princípio... De graça. Porque não... Não tem motivos... Não teria nenhum motivo para fazer isso. Ele já tem alguma passagem pela polícia? Segundo os investigadores, sim. Também por crime de injúria. Isso que me dá medo. A gente conhecer uma pessoa. Está tudo bem. E do nada aconteceu isso. E ainda mais... Que esse menino já teve... Passagens pela polícia. E eu acho isso muito foda. Porque ele está suscetível a qualquer um de nós. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por que Yuri agrediu o ator? Ele não disse. Uma das hipóteses... Investigadas é a homofobia. Vitor disse que as agressões... Começaram quando ele perguntou... A Yuri se ele não era assumidamente gay. Pronto. Isso aqui, ó. Perguntar para qualquer pessoa. Basicamente, né? Pronto. Ele mexeu com... Com o ego. Ainda mais se a pessoa realmente for. E está escondendo, né? O que disse Victor após as agressões? O ator agradeceu as mensagens de apoio... E afirmou que está se recuperando na medida do possível. A justiça está sendo feita. Nada sairá impune. Tadinho. Eu não posso imaginar o que o Victor está sentindo. E... Eu acredito que está menos pior. Porque tem câmeras. E... Que filmaram tudo. Então... Não tem para onde a galera correr, né? Vamos lá. Esse aqui é um post do Instagram do Victor. Queria agradecer todas as mensagens que tenho recebido de carinho e apoio nesse momento. E dizer que está tudo bem na medida do possível. Me recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede de apoio infinita. Ontem foi um dia de um novo ciclo para mim. E aproveitei para me cercar de pessoas queridas e de muito amor. A justiça está sendo feita. Nada será impune. Um agradecimento também à equipe da Montenegros Talent Oficial que está me amparando nesse momento. E aos advogados Brajit Terman e Maíra Costa Fernandes que estão me dando o apoio necessário. Obrigado por mais uma vez pelo compadecimento de todos para comigo. Não somos um só. Isso que é difícil. Toda uma comunidade sempre tem que apoiar um só. Tipo, mesmo que esteja isolado o caso, né? Isolado. Um caso contra o Victor, mas isso acontece com todo mundo, toda hora, a todo instante. A gente tem que se apoiar. É muito... Isso é muito... Muito... Chato e forte. Eu pesquisei no TikTok também do próprio Victor. Ele fez um pronunciamento sobre isso. Então, eu vou por agora para a gente assistir o que ele tem para falar sobre todo esse ocorrido. Oi, gente. Tudo bem? Eu estou vindo agradecer as mensagens de carinho. O apoio, a rede de apoio que eu tenho tido. Meu aniversário ontem foi comemorado de uma forma muito... Assim, muito amor aqui em casa mesmo, com familiares e amigos. Dizer que eu estou passando por um processo de... Claro, eu estou revisitando muito o acontecido. E às vezes é bom revisitar, reviver. Porque isso é um ato de dessensibilização. Que eu aprendi com a terapia e é muito importante. Até para a gente superar traumas. A gente vai revisitando, vai revivendo. Isso vai sendo dessensibilizado da gente. É uma etapa para a cura emocional sobre o ocorrido. Então, eu queria muito agradecer. Vocês estão sendo, assim, o pilar. Eu não tenho nem o que dizer. Isso é que vai sair, vai passar. E é isso. Todo amor do mundo. Amor com amor. O ódio, deixa para lá. Eu estava na balada Fochobox. Antiga Fochobox, que agora mudou de nome. Eu estava já às quatro e meia da manhã. Estava ali na área de Fumodo, uma área externa. E eu vi esse sujeito chegar de chinelo, com um copo de vinho branco na mão, tentando entrar na balada. Quase umas cinco da manhã, que é a hora que a balada fecha, geralmente. Nisso, ele tentou entrar das formas lá mais possíveis. E acabou que a gente começou a conversar. Eu, do lado de dentro. Dentro. E ele, fora da grade um pouco. Conversando, normal. Perguntei se estava tentando entrar. Ele falou assim, mora aqui perto. E aí eu desci, eu estou à noite virado. Estava estudando muito. Eu resolvi vir para cá, para tentar entrar na balada. Isso umas cinco da manhã. Aí eu comecei a conversar. Eu falei assim, aqui já está acabando. Mas se você quiser, a gente pode prolongar a noite. Um mini-flirt, vamos dizer assim. Ele falou assim, bom, eu moro aqui do lado. Como eu moro aqui do lado. A minha amiga está de plantão. Você pode ir lá em casa. Aí eu brinquei. Tem bebida para a gente beber um negocinho? Ele, claro, tem. Ficou na casa dele, durante umas duas horas e meia. Bebendo um vinho, ele abriu um vinho tinto. Bebemos o vinho. Fiquei no sofá. Demos beijos, enfim. O máximo do máximo. Vimos clipes. Ele falou que estava estudando medicina lá, enfim. E que essa amiga estava de plantão. Queria voltar mais tarde. E a partir do momento que começou a amanhecer. E ela voltou do plantão. Umas oito da manhã, por aí. Porque a agressão foi mais ou menos umas oito e vinte e seis. Outro e vinte e sete, por aí. Então foi um curto período de tempo até. Ele virou uma chave. De agressividade que eu não tinha entendido. Eu senti que o ambiente estava muito hostil na chegada dela. Meio desconfortável até. E eu, claro, ali. Como eu tinha conhecido ele no dia. Não estava entendendo. E muito menos conhecia ela também. Descansada, claro. No plantão, enfim. Mas uma coisa meio emburrada no sentido. Com ele, em relação a ele. Eu não entendi muito bem. Eu só sei que eles viram uma chave de agressividade muito forte. Eu fui tentar entender. Pedir desculpa, né. Falar pra ela. Porque eu me senti desconfortável. Falei, tô na casa de uma pessoa que eu nem sei quem é. A menina chega cansada. Tá um clima horrível. Ele fica agressivo. Foi pedir desculpa. Na questão de eu ir pedir desculpa, ele... Desculpa o termo até. Mas ele descaralhou. Descaralhou e me botou pra fora do apartamento dele. E eu, num ato violento, assim, de empurrar mesmo. Como eu estava no sofá com ele, meus sapatos tinham ficado dentro. Eu, tentando entender ainda, bati na porta pedindo um sapato. Desesperado, meio... Com um pouco de raiva também, pela situação que eu estava passando. Ele foi e tacou o sapato em mim. Ele tinha comentado antes da menina chegar que ele iria na academia. Ele ia aproveitar que estava virado e ia pra academia. Ele desceu pelo outro ali no elevador. Isso, quando eu me dei conta, eu estava na portaria indo embora. Puto, pela situação triste que eu tinha passado. Ele me aparece... Ele é divertivo já, meio... Indo em frente a mim de uma forma muito agressiva. E eu, puto, falei, não entendi porque você mudou. Você, do nada, ficou agressivo. Você, do nada, mudou. E é muito louco falar isso, porque tem cabeças que a gente não entende. A gente vai tentar entender, a gente fica louco. E aí, ele... Nisso de eu falar, perto do porteiro, quase caminhando pra perto da... Ali na portaria pra sair. Eu falei, a gente estava ficando de boa no sofá, se beijando. Ninguém tem problema com a sua sexualidade. É uma questão, assim. Ele não verbalizou nada, me botou no chão. Me chocou trocentas vezes, como apareceu no vídeo. O porteiro ficou naquela posição. Eu lembro de ir no vídeo ver, dando um zoom, ele tomando um cafezinho, olhando, voltando. E eu tentando me... Esse pulso até está meio dolorido, porque... Ele tomando um cafezinho, olhando, voltando. E eu tentando me... Esse pulso até está meio dolorido, porque... Eu tentava me proteger. Porque ele começava a socar, 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 socar. E eu começava a gritar, para, 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 para. Você está me machucando muito sério. Porque no início, eu não estava acreditando o que estava acontecendo. Que ele estava realmente me batendo. Que eu estava sendo agredido. Friamente. E pedia ajuda. Falava, por favor, ajuda. Chama a polícia. Qualquer coisa. E ele saiu e foi para a academia. E eu só fiquei estirado no chão. Voltamos lá. Quatro minutos. O porteiro... Eu gritava. Eu me recompus, assim, depois de cinco minutos. E falava para ele que não tinha chamado a polícia. Que não tinha feito nada. E aí, eu liguei para a polícia. Porque eu pensei assim, se ele for na academia, ele vai voltar. E isso não vai ficar assim. Eu preciso de um pingo de justiça. E eu falei, eu vou ficar aqui. Ele vai voltar. E a polícia, que eu estava na porta, não deu outra. Liguei para a minha mãe. Claro, não quis preocupá-la. Tinha uma vizinha passando. Aí, eu pedi para ela. Coitada, me ajudou de alguma forma. Me acalmou. Eu dei meu celular para ela. Falei, por favor, fala com a minha mãe. Porque eu não quero também falar. Estou muito nervoso. Poderia deixar ela pior. A idade que ela tem. Não é sobre isso. Ela falou com a minha mãe. Falei, olha, está bem machucado. Ele já ligou para a polícia. Fiquei seis minutos com a delegada no telefone. Ele disse, o porteiro, que tinha ligado para o síndico. Para o síndico ligar para a polícia. Só que isso foi depois do ato de eu ter ligado para a polícia. Porque eu liguei para o que tinha acontecido no meu rosto. E a indignação. E depois de ter falado horrores. Que ele não fez nada. Não precisa apartar. Não estava mais ali. Não estava mais ali. E uma parte, até, para me ajudar. Ele me tira. E me arrasta. Para sair do... Como se eu estivesse no caminho. Está lá o corpo. Está portaria. E aí... Eu me levantei. Me reergui. Não desmaiei. Graças a bom Deus. Eu só fiquei muito traumatizado. Com o soco, né? E traumatizado no sentido de... Fisicamente mesmo. Meio sem força. Voltei. Consegui me reerguer. Para a polícia. Peguei para a minha mãe. A polícia chegou. Não deu outra. Dez minutos depois... Voltei. Voltou. Pode continuar. Então. Isso aconteceu. O menino voltou. Da academia. Os policiais estavam lá. Foram super honrosos. Fomos a... Nos dirigimos até a... 12ª DT. A delegada foi... Desculpa o termo de novo. Foda. Ela olhou para o meu rosto. Ela viu a situação. Ela olhou para ele. E só falou assim. Cala a boca. Você está preso. Ele foi para dentro da delegacia. E ele ainda falou. Pelo que a delegada me disse. Que ele era médico da aeronáutica. Sendo que ele não tinha nem se formado ainda. Ah. Então ele não é médico. Isso meio que para se estafar. É. E ela falou. Então por favor. Você chame alguém. A ele. Não. Não sou não. Ele se mentiu. E ele admitiu que me bateu mesmo. E que não se arrependia. É. Uma frieza louca. Eu acho que uma frieza até meio surreal. Porque a pessoa dá muitos socos. No ser humano. E ela só sai. Vai para uma academia. É ao invés dela mesmo. Ela se assustar. Um ato violento dela. E ficar. Gente. Meu Deus. O que eu fiz? Não. Só foi. E é isso. Ele foi preso. Fiz corpo de delito. Duas delegadas muito fodas. Eu tenho que agradecer. Por essas mulheres serem o que elas são. Porque eu não sei. Eu não quero. Será que me levaria a sério? Será que... Ou não quer. Ou não quer. O que é o seu amor? É o seu amor. É muito triste. É isso.